Música 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 Talvez você está precisando de um milagre nesta noite Música Você passou pelo transformado nesses finais de semana Música Música Você vai ver Música Azar ouviu a sua voz Quando aquela terra recolheu Depois de um quadro de dias que ele recolheu E se não há algo que possa fazer Aquilo que só o seu nome tem todo o poder Eu preciso do outro de um milagre Música 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 – Deixe-me te tocar, deixe-me te tocar Música Música Canta, igreja, clama ao Senhor Buda, clama ao Senhor Clame, 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 clame Canta, minha vida Que faz o meu ar Que toca-me a sua porta Que chama a glória a sua Que é curada a ser nessa morte Que é curada a ser nessa morte Que chama a teus nomes Toda a minha história Deus nos ensina o teu sonho Canta, minha vida Que faz o meu ar Que toca-me a sua porta Que chama a glória Que ressuscita-me Aleluia Que ressuscita-me Aleluia!